TV Artilheiro Campeonato Brasileiro Série C A torcida vem fazendo a diferença A partir do momento que eles compraram a mesma ideia que a gente Eles vêm fazendo a diferença A todo momento Fizeram isso no Cearense A Copa do Nordeste nos empurrando para poder passar de fase A Copa do Brasil Fizeram a mesma coisa Então eles têm a consciência Que eles têm o poder de nos empurrar E nos aproximar da vitória Então eu não tenho dúvida nenhuma Que o torcedor mais uma vez vai encher o estádio E vai estar jogando do nosso lado em busca do mesmo objetivo Olha, hoje sem dúvida Pela história que hoje vocês Têm conhecimento de vida que eu passei Há pouco tempo atrás Viram o quanto eu me emocionei Com tudo aquilo que aconteceu No Cearense Então eu não tenho dúvida que É uma mistura de sentimento e emoção Que qualquer um gostaria de estar na minha posição E eu espero estar podendo Retribuir todo o carinho e a força Que esse torcedor vem fazendo comigo Desde o momento que eu cheguei aqui Eu não tenho dúvida nenhuma Que a gente vai estar ao final dessa partida Se abraçando e comemorando Todo o sacrifício que todos nós Vemos fazendo desde o começo do ano A gente sabe da dificuldade De todos que passaram Não só nós jogadores Mas o torcedor também Que às vezes abre mão também De estar do lado do seu familiar Nós vimos o O quanto se mobilizaram Até nessa primeira partida Quantas pessoas viajaram Para Caxias do Sul Tanto tempo de ônibus Então a gente tem a consciência Que eles estão jogando junto com a gente Nada melhor do que estar podendo Retribuir dentro de campo Fazendo aquilo que eles mais querem De estar ajudando com gols Com passes Mas independente de quem fizer o gol Tenho certeza que essa equipe Vai estar se consagrando Junto com o torcedor no domingo Olha A gente tem Conversado bastante Sobre tudo isso que Você acabou de citar Tudo isso que aconteceu Positivo e negativamente Trouxeram Para a gente Forças Para que a gente pudesse Estar calejado Para esse momento Então nós tiramos Lições de todas as coisas Que aconteceram Até chegarmos aqui Começamos o ano desacreditado E terminamos o estadual Com a consagração maior Que era o título Ainda com desconfiança Da torcida Da imprensa De críticos Não é à toa que Antes da partida Não vou me lembrar agora Desculpa Qual foi O veículo de comunicação Que Tacho colocou O Juventude como favorito Para essa decisão E esqueceram Que nós classificamos Em primeiro lugar Sem desmerecer A equipe adversária Mas eles entraram Em último Então você vê que Nada dentro do Fortaleza Nunca foi fácil Não vai ser agora Que vai ser A gente sabe Do tamanho da dificuldade Vamos encarar Uma equipe muito qualificada Mostrou isso Dentro da competição E na primeira partida Contra a gente Então A nossa equipe Está muito calejada Com tudo isso que aconteceu Tiramos proveito De tudo aquilo Que aconteceu No decorrer do ano Com invasão de torcedor De cobrança De pressão Isso só fez com que A gente crescesse Eu acho que Com tudo isso Que foi citado Nós demos a resposta Como mais Fomos pressionados Enquanto muitos Outros Jogadores Ou grupos Vamos colocar assim De repente Baixa a guarda Nesse momento A gente cresce Então nada melhor Com um jogo como esse A gente está Preparado Ainda temos mais um dia Para poder Acertar E minimizar Os nossos erros Para que a gente Consiga o nosso objetivo maior Foi guardado Para o momento certo A gente ficou Eu acho que Três jogos Sem fazer gols E Nada melhor Do que voltar A marcar gols Num jogo como esse Eu tenho certeza Que essa história Vai ser Escrita De uma maneira Sensacional Não só para o Anselmo Mas para esse grupo Que passou por tudo aquilo Da primeira resposta Da resposta anterior Que eu respondi De sacrifício De cobrança De pressão De desacreditado Muitas pessoas Às vezes criticando E ao mesmo tempo Com resultados Nós fomos trazendo E conquistando o respeito De todo mundo Então Eu tenho certeza Que esse jogo Vai ficar marcado Na vida de muita gente E eu serei mais uma pessoa Que vou estar agradecendo E muito Por tudo aquilo que Eu tenho vivido A cada dia Dentro desse clube Que recuperou Volto a dizer Recuperou um atleta Então eu só tenho A agradecer A tudo aquilo que Eu tenho Passado aqui dentro Agradecer aos funcionários Semana passada Aniversário da Toinha A gente não pôde estar junto Ela sentiu muito Agora o aniversário Do Manelzinho Que é uma das pessoas Mais caras mágicas Que tem dentro do clube Cara, é a junção De muita coisa Então eu tenho certeza Que esse momento Vai coroar tudo Todo esse sacrifício Desde o começo do ano O domingo Vai servir pra isso Cara, eu de verdade Eu não tinha motivação A verdade era essa Hoje eu jogo com prazer E por prazer Antigamente eu tava Meio que jogando Por obrigação Por tudo aquilo Que aconteceu na minha vida Eu amo fazer Fazer o que faço Sou apaixonado Por futebol E eu não sentia A motivação Pra poder fazer O que eu faço Hoje com alegria Era um motivo De sustentar a minha família Eu não sei fazer Outra coisa Mas hoje Vocês podem perceber Minha maneira de agir Meu comportamento É completamente diferente De tudo aquilo Que vocês viam Há dois anos atrás Se conseguirem pegar E fazerem Uma certa comparação Não é só o momento Do Anselmo Por causa dos gols Eu vivo Intensamente O que tá acontecendo Na minha vida hoje Então Por isso eu agradeço Por tá fazendo parte Desse projeto Fazendo parte Desse momento E eu tenho certeza Que domingo Vai ser a consagração Maior de tudo isso Que tem acontecido Claro que dá pra sentir O clima Dá pra imaginar Como esse castelão Vai estar No dia da partida A gente imagina Uma série de situações Mas a gente sabe Que tudo pode acontecer Dentro de uma partida Então a gente tem Que se preparar Pra tudo Então o motivo De repente De estar trabalhando Às vezes com portões fechados É pra ter um pouco Mais de concentração De privacidade Pra que a gente Não perca o foco E lógico Criar também Algumas estratégias Pra que a gente consiga Surpreender o adversário Então a gente sabe Que esse momento É necessário Se faz necessário Pra que a gente consiga Se Deus quiser O nosso maior objetivo do ano TV Artilheiro